Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Sanseia Awakened. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, boa demais? É isso aí pessoal, o nosso Virjão do Lost Campo, o Asmitas, chegou aqui pra gente então bora fazer aquele vídeo curtinho pra gente entender qual o melhor upskill pra ele. É isso daí time, salve de hoje pra um parceiro muito gente boa, o MR que comentou aqui no nosso vídeo falando que adorou nossos comentários sobre as asas do escorpião. É isso daí parceiro, ainda bem que eles não tem asa. E MR, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários meu parceiro, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte meu irmão. E não esqueçam que pra você que tá a fim de receber um salve igual o nosso amigo MR, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do valeu, temos o Pix aqui na descrição e também temos o nosso clube de membros, onde a partir do pacote família você já ganha uma análise de conta. Então vem fazer parte da família Good Vibe Games. Como sempre pessoal, passar um resumo aqui do personagem pra vocês. O Asmit tem algumas mecânicas aqui que estão bem interessantes. Ele vai ter um golpe de área que vai pegar em todo mundo da equipe adversária e vai causar vários efeitos. O principal efeito que ele pode causar vai ser que ele vai travar o alvo principal e esse alvo não vai conseguir agir fora do turno dele. Além disso, todos os alvos atingidos por ele vão poder ter a possibilidade de serem abafados ou então de terem uma revida impedida, galera. É isso mesmo. Ele vai conseguir fazer com que aqueles alvos não consigam dar um golpe que custem mais do que um de energia ou então vai também conseguir com que aqueles personagens não consigam reviver mais. Além disso tudo, ele vai acumulando o poder dele no lado rosado e quando chega em certo ponto ele vai conseguir gerar um shield pra sua equipe e ele tem uma mecânica aonde sempre que um aliado seu é purificado, ele consegue bombar sua própria equipe e sempre que um inimigo também se purifica, ele consegue debufar a equipe adversária. Então ele tá um personagem bem interessante, porém eu e o Vini particularmente não gostamos tanto dele assim. Galera, eu vou deixar linkado um vídeo aqui aonde a gente fala como a gente gostaria que tivesse vindo o Asmita. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu tenho bastante certeza que o nosso Asmita ficou mais poderoso do que o que a GT mandou pra gente. Vini, agora vamos falar um pouquinho do upskill do Asmita. Como que a gente vai buildar o nosso virgem do Lost Canvas. Vamos lá pessoal, o Asmita ele não tem nenhum golpe que depende do outro pra funcionar. Isso nos dá uma abertura, uma liberdade pra gente upar ele e gastar um pouquinho menos de recurso. Vou começar com o ataque básico, porque aqui eu já vou falar do rodável até o nosso ótimo. Pessoal, o ataque básico vai ser level 1. Do rodável ao ótimo, a gente não vai utilizar. O golpe dele de controle custa 1 de energia, então o golpe você vai usar várias vezes e não faz sentido a gente dar esse ataque básico. Você vai ganhar a fútua de outra forma e o roubo de vida, cara, o dano que ele causa, o roubo de vida que ele vai pegar vai ser muito baixo. Vamos falar então do que interessa. Vamos começar aqui com o nosso Tesouro do Céu. Pessoal, pra ele rodar, nós vamos deixar esse Tesouro do Céu aqui no level 3. Já vai ganhar 20 frutos de Mucurengi quando ele ativa o golpe, já vai ter 45% de chance, mais acerto status de causar o Serro do Céu e 30% mais acerto de causar os outros debuffs dele. Além disso, quando ele acertar o debuff, ele vai ganhar mais 10 frutos na Mucurengi. O Akala, nós também vamos manter ele no level 3, pra ele rodar. Porque aqui no 3 já vai ganhar 3 frutos de Mucurengi por ação. Ele já vai ganhar, vai ter 30% de chance de purificar o seu aliado. Além disso, aqui no level 3, ele também já vai gerar um escudo de 88% do ataque code dele e ganhar 10 frutos na Mucurengi. E aqui no ciclo das resistências, também vamos deixar ele no 3, pessoal. Porque no 3 vai liberar a função dele ganhar o buff a cada fruto que ele acumula. Então ele vai começar ganhando 0.3%. É pouco, mas já é alguma coisa. Além disso, ele vai debuffar ou bufar os seus adversários aliados em 2%. E já vai começar com 24 frutos. Dessa forma, um 3, 3, 3, ele tá rodável. É isso daí, galera. Vão ser 9 níveis pra gente deixar ele no que a gente considera rodável. Mas eu, sinceramente, tá? Não acho que ele vai ser um personagem que vai valer a pena você deixar ele assim. Você não vai conseguir pegar a restituição de treinamento dele. E também, cara, como eu e o Vino aqui já falamos, a gente não acha que o personagem vai conseguir causar um estrago muito grande no jogo. Nem no bom, nem no rodável e nem no ótimo. Mas vamos passar, então, agora a M para o bom, Vini. Como que a gente considera um assimita aí um patamar legal? Vamos lá, pessoal. Como eu já falei, ataque básico no 1. Vamos passar agora, então, pro tesouro do céu. Vamos fazer a escadinha. Passar ele agora para o level 4. Aumentar ainda mais o dano. Aumentar a quantidade de frutos que ele ganha. Passar de 50% de chance de acerto. Aumentar as suas chances de travar o alvo principal. E chegar aqui em 35% de chance de causar os outros debuffs. Além de ganhar 12 frutos quando alguém for controlado. Vamos passar também o Akala para o 4. Seguindo a nossa escadinha. Agora vai começar a ganhar 4 frutos quando todo mundo se agir. Vai ganhar 98% de escudo. Além de ter 40% de chance de purificar os seus aliados. E o ciclo das 6 existências. Também vamos passar para o 4. Vamos fazer a escadinha progressiva aqui. Aqui ele já vai ganhar 2.5 de buff. Seus aliados ou debuffs para os inimigos. Já vai começar com 30 frutos da Mukurenji para ele. E vai se bufar em 0.5%. Dessa forma, um 444 e ele já vai estar bom. É isso daí, galera. São 18 livros para a gente deixar um admito no que a gente considera bom. A gente acredita que com esse upskill já vai estar conseguindo ali. Travar o alvo principal. Abafar uma galera. Impedir algumas revidas. Gerar um escudo. Mas é claro que dá para melhorar, Vini. E para a gente deixar um admito no que a gente considera no ótimo. Vamos lá, galera. Vamos passar aqui o nosso golpe dos olhos do céu para o 5. Para a gente tentar tirar o máximo de controle. Esse aqui vai ser o primeiro golpe que você vai ocupar, na minha opinião, pessoal. Porque como ele nunca vai chegar em 100%. A gente tem que tentar tirar o máximo do controle possível para a gente acertar o máximo de debuffs e assim por diante. Aqui no acaba, galera. Também vamos passar ele para o 5 para a gente colocar no máximo a parte de suporte dele. Ele gerar um escudo maior, ele ganhar mais fruits e ter 50% de chance de purificar os seus aliados. E o nosso círculo das resistências. Esse aqui, pessoal. Vamos manter no 4. Você vai ganhar mais 0,5% aqui de buff e debuff, passando para 3. Você vai ganhar mais 6 fruits a mais no início do turno. E de 0,5 vai passar para 0,7%. Eu acho que isso aqui não vai ser o diferencial na batalha para você. Então, para a gente deixar ele um pouquinho mais barato. Porque ele está ficando mais caro do que eu queria. Ainda mais porque é um personagem de controle. Mas é assim. Vamos deixar ele no 1,5. 5,4. Ele vai estar ótimo. É isso daí, galera. São 26 livros para a gente deixar um Asmita no que a gente considera no ótimo. Como vocês puderam ver aí desde o começo. Tanto eu quanto o Vini. A gente acredita que ele não é um personagem assim. Nossa, que vale a pena o investimento para o que ele está entregando, tá? Para a gente, o Asmita, o controle dele tinha que durar pelo menos duas rodadas. O alvo principal tinha que ser certeiro. E ele tinha que ter aquela mecânica ali do começo com os contra-ataques. Mas, depois que eles botaram o Asmita desse jeito aí, para mim, infelizmente, ele não está um personagem muito bom da gente rodar do jogo do jeito que está atualmente. A verdade é que, claro, se eles foram mexendo nele, eles foram piorando e deixando ele mais caro, né? É isso daí. Exatamente isso. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam aqui o nosso recadinho para sempre, pessoal. Se inscreve aqui no nosso canal. Vai conferir nossos canais de live. A gente está fazendo live de Cavaleiros Odíacos todo santo dia. Não esquece também de fortalecer no like e vir trocar uma ideia com a gente, tanto nos comentários quanto nas nossas redes sociais. E para você que quer ajudar eu e o Vínia a continuarmos aqui no ar todo santo dia, o nosso clube de membros é a melhor maneira de você ajudar o Good Vibe Games a continuar no ar. E a gente precisa muito dessa sua ajuda. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vínia? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário, galera, se você concorda com a nossa progressão de upskill ou não, se você discorda, se você acha que a gente não está entendendo nada do personagem, que a gente está falando upskill do Chaka e esse aqui é o Asbita. E não mais é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Eu já adianto. O meu vai ficar fundo. 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 Tchau.